Música Estamos aqui hoje na Biblioteca Municipal Dante de Oliveira, onde os alunos da Escola Coração de Jesus estão aí participando do projeto de incentivo à leitura. Ao meu lado, professora Vilma, que está acompanhando aqui os alunos. Professora, de onde surgiu esse projeto, essa ideia aí de incentivar os alunos a lerem mais? É sim, até mesmo porque assim, eu vejo que a dificuldade na leitura está muito assim, fracassado. Daí assim, eu estou em busca de novos conhecimentos, adquirir conhecimentos novos. Então a leitura é uma viagem para eles, uma progressão nova, em busca de novos objetivos. Então assim, eu vejo que os alunos hoje ficam dispersos, né? Então o que eu tive? Uma criatividade de buscar a leitura para eles terem um novo conhecimento. Toda a escola vai participar? Quais as turmas que vão participar e quantas vezes eles vão vir aqui na biblioteca? Eles vão vir até novembro, é o projeto, né? Então eles vão vir no máximo umas quatro vezes à biblioteca, né? E as turmas são de sexto ano ao nono ano. Sexto ao nono ano, todas as turmas vão participar aqui desse projeto de incentivo à leitura. É importante incentivar eles a lerem mais, né? Cada dia mais, né? Busca de conhecimentos novos, adquirir, né? Porque eu vejo que está muito fracassado, eles ficam muito dispersos às vezes, né? E a leitura é um conhecimento que a gente tem que, é a nossa bagagem, adquirir sempre. Isso, desenvolvem conhecimento melhor para eles. Vamos conversar então com um pouquinho dos alunos aqui. Estão lendo, né? Como é que é o nome desse rapaz bonito aqui? Matheus. Matheus, o que é que você está lendo aí, Matheus? Fala pra gente. O mundo é uma bola. É? Uhum. O que é que você já aprendeu dessa leitura? Ah, aprendi que a gente tem muitos conhecimentos aqui. Fala muito do Maracanã, do Pacaibu, muitas coisas. Você gosta de ler, Matheus? Gosto. É? Uhum. O que é que você achou de vir aqui na biblioteca para poder ler? Muito bom. É? Gostou? Ótimo. Vamos conversar com mais um aluno aqui. Também está lendo, né? Como é que é o seu nome? Fabrício. Fabrício. Que livro que é o seu, Fabrício? Fala pra gente. Veracimo. É? Todas as coisas na lista de um pajé. É? O que é que você aprendeu dessa leitura até agora? Estou gostando dela. Está gostando? Uhum. Você gosta de ler? Mais ou menos. Quando você soube que ia vir aqui na biblioteca, o que é que você achou? Ah, muito bom, né? É? A gente não vinha aqui antes, agora nós está vindo. Você veio, aproveitou para conhecer e para ler também os livros, né? É. Está certo. Betânia, está gostando de ler? Que livro que você pegou para ler? O Amor Acaba. O Amor Acaba. As Crônicas Líricas e Existências. O que você achou dessa leitura? Está gostando? Uhum. É? É. Você gosta de vir aqui na biblioteca? Já tinha vindo aqui alguma vez ou não? Já. Já? Para pegar livro? Não, só vim só para fazer um trabalho. Está gostando de ler? O que você está achando do projeto da professora e de trazer vocês aqui na biblioteca? Legal. A gente vem, lê, a gente viaja no mundo do livro. Conhece. Conhece várias coisas. Desenvolve mais na leitura. Está bom. Então, essas são as meninas, né? Participando também do projeto. Outra aluna aqui. Como é que é o seu nome? Deusiane. Deusiane. O que você está achando desse projeto aí? Está sendo muito legal. É bom que a gente se distrai um pouco da sala de aula. Que livro que você pegou aí? Fala para a gente. Peguei um livro de poesia. Como o nome? Deu uma vida. Você gosta mais de poesia? Uhum. Amo poesia. É? Você gosta? Já tinha lido alguma vez? Já, bastante. É? Sempre quando eu pego livro na escola, é de poesia. Quer vir aqui mais vezes agora? Sim. Bem mais. Então, ótimo. Então, são os alunos aqui da Biblioteca Municipal participando desse projeto, né? Criação da professora lá da Escola Coração de Jesus, o projeto aí de incentivo à leitura, né? Diretamente aqui da Biblioteca Municipal Dante de Oliveira, com imagens de José Santos, Cristiane Costa, para o Cidade Agora. Criação da professora.